E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, né, como vocês estão vendo aí, mais um vídeo de Bakugan porém, uma coisa muito importante eu vou fazer eu mandei vocês comentarem, galera, há dois vídeos atrás, né, há um vídeo atrás, eu não lembro qual Bakugan vocês queriam que eu comprasse, vocês queriam que eu comprasse o Drago, né muita gente falou que quer que eu compre o Drago e galera, eu vou comprar, porém, não vai ser no episódio de hoje, beleza? Eu acho que eu vou esperar a evolução do Drago, galera, ok? Essa é a realidade, eu acho que eu vou esperar a evolução do Drago não tem muito o que fazer cara, eu posso comprar o Drago, mas depois eu vou comprar a evolução mesmo a evolução é certeza que eu vou comprar assim como é certeza que eu vou comprar o Anjo do Diablo assim como é certeza que eu vou comprar a evolução do Gorem eu já tenho o Gorem antigo, mas eu vou comprar a evolução porém, como eu tô no torneio House e infelizmente ainda não liberei o Hidronoide, nem o Hidronoide normal na primeira evolução dele muito menos o Dual Hidronoide então cara, eu vou comprar a Tigreira, galera sim, olha só por que eu vou comprar a Tigreira? porque eu tô no torneio House e ela vai ter vantagem então vai ser interessante então é isso que eu vou estar fazendo comprei, né, 20 mil, é bem entre essas baratinhas aí, podemos dizer assim porém, não vou acabar por aqui eu vou fazer o upgrade dela, né, mano vou colocar ela ao máximo de level aí vamos lá, level 10 sempre aumentando no GS vamos ver se ela consegue chegar perto do Gorem ou se ela vai ficar tipo o meu Leônidas, né porque o Gorem, mano, nosso Gorem é muito OP ficou com o GS muito acima meu Leônidas, se eu não me engano, tem 475 tô achando que ela vai ficar quase a mesma coisa, hein tô achando vamos ver ó, ela já vai pra 400 no nível 4 mas é, vai ser isso mesmo, cara no nível 5, né, ela foi pra 400 é isso mesmo eu não acho que ela vai aumentar tanto assim não, hein, galera vamos ver pro nível 6 como que ela vai 400, é, ela só ganha 15 de GS por level é realmente, então, o Gorem, ele tem uma vantagem aí, né ele é muito, 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 muito mais forte que a maioria dos outros Bakugans será que ela vai ficar mais fraca que o meu Leônidas e que o meu Preyas? cara, é a mesma se ela não ficar mais forte, ela vai ficar com a mesma quantidade é só 15 de GS que ganha? será que é? é é isso mesmo ela vai ficar exatamente igual o Senhor Leônidas, né e o Preyas, eu não sei quanto que o Preyas tem de GS mas, de qualquer forma, o Preyas, galera, vai dançar, beleza? então tá aí nossa Tigreira nível máximo agora eu preciso só ver em relação às cartas aqui, pessoal vamos lá eu preciso dar uma verificada aqui no meu deck, né, obviamente, que é onde estão meus Bakugans eu vou primeiramente trocar aqui oh, o Preyas tem 4, 7, 5 aí, muito bom então, o que eu vou fazer agora? vou pegar aqui, vou colocar um Bakugan nada a ver tipo, sei lá, o Ju Renoide, tá vou colocar aqui também um Bakugan nada a ver o Sauros, né aqui agora eu volto, porque tava fora de ordem eu vou colocar por ordem de poder eu sei que o Goren é mais forte que o meu Leônidas mas não tem como eu deixar o Goren na frente do Leônidas, né enfim, tá aí, Leônidas Bakugan principal Bakugan secundário, Goren e agora o nosso Bakugan terciário aí, né a Tigreira porém, falta comprar uma carta pra Tigreira então, vamos ver aqui, ó primeiro lugar a ordem é assim Leônidas, Goren e Tigreira então, aqui tem que ser Leônidas, beleza Goren, beleza Tigreira tem que ser essa daqui eu acho que nem preciso comprar uma carta de entrada pra Tigreira vou ver se eu compro, né eu já tenho uma do Goren, então acho que vale a pena comprar dela mas essa daqui também serviria mas, acho que não, cara porque só dá 100, né se o Bakugan do cara for Ventus Subterra ou Pários ele tem mais vantagem que eu beleza, então vamos continuar aqui nas cartas de habilidades primeiro Leônidas cara, que pena que a Leônidas essa daqui não podia deveria ser essa, cara deveria muito ser essa daqui mas tudo bem enfim temos aqui, então, a carta do Leônidas, tá essa carta aqui pode servir pra qualquer Bakugan não sei se eu vou manter ela porém eu tenho que comprar uma carta pra Tigreira ok de qualquer forma também não tem uma pro Goren aqui, né mano deixa eu ver é, tem essa daqui que dá 150 então acho que eu esqueci de trocar só vamos pôr essa pro Goren então a gente tem Goren, Leônidas e da Tigreira pode ser essa daqui, pode ser que dá 400 no máximo até só que é aleatório eu vou ver se não tem nenhuma carta melhor peraí, eu só tenho que voltar aqui pra ver que cor é a carta, né pra não precisar ficar procurando a tua olha lá, a carta azul é a última, tá então vamos lá na loja e vamos ver o que tem de bom aqui pra gente, galera, beleza mas podem ficar tranquilos que sim, eu vou comprar o Drago Evoluído vai ser muito legal, tá talvez eu compre o Drago normal também, beleza vamos lá comprar cartas vamos na última carta que é azul é só a azul que me interessa, pessoal ó, essa daqui tem a foto da Tigreira mas nada demais 50 de GS é muito pouco 60 de GS é muito pouco também essa daqui dá 100 mas é a do Boren vamos lá tá, tá nada demais a do Preyas dá 150 essa daqui também dá 150 mas, enfim, não é pro meu atributo aí vai ser isso mesmo vai ser isso mesmo, cara não, quer dizer que não tem cartas boas, né aqui é tipo tá ok essa daqui é só de combo mesmo, né não tem muito que eu posso fazer aqui vamos ver mais pra cá agora só tem essas daqui e é isso, cara não tem carta a carta da Tigreira infelizmente eu não vou pegar essa que dá 50 só de GS eu vou deixar aquela aleatória lá e essa tá formada a minha equipe assim tá formada a minha equipe, beleza agora, cara eu vou lá pra batalha pra gente ver qual vai ser a nossa nova batalha aí com quem contra quem, né que a gente vai batalhar vamos lá sem muita enrolação, galera olha, nossa terceira batalha nesse torneio que é basicamente o último torneio entre aspas porque depois vai o torneio final, né é o último torneio, digamos na brincadeira porque depois é só pela ação mesmo de qualquer maneira vamos lá agora contra a Jury a Runo, né que é importante porque ela vai ter Bakugan House e ela é a pessoa mais beneficiada desse torneio, né já que os Bakugan dela são raros quer dizer não sei se tem aquele Juryus lá né, o do Aquana do olho mas de qualquer maneira enfim foi bom eu ter pego a Tigreira agora porém ela tem a Tigreira mais forte que a minha vou começar com a Tigreira, galera como eu falei pra vocês não tô muito acostumado com esses GSs daqui então cara pra ser sincero eu só vou pegar eu só vou lá uma vez beleza vamos então com a nossa Tigreira cara, a Tigreira é bonita hein, cara nossa ó, não tem o GS então eu não vou arriscar olha cara a Tigreira é muito bonita cara a bolinha dela que a gente joga gostei demais, galera pra ser bem sincero com todos vocês Juryus esperta esperta, esperta, esperta Juryus não eu sempre confundo, cara sempre confundo enfim não tem nada a ver, né mas eu sempre confundo a Itaia é super Tigreira muito nossa, cara que isso 660 de GS covardia, cara covardia eu poderia fazer o Double Action bem tranquilo mas eu sinceramente não vou vou jogar uma carta aqui pra não ser pego naquela escuridão dela lá e... cara vou jogar meu meu... é, vamos lá vou jogar meu Gohren tá, tô tranquilo e vamos deixar o Leonidas por último pra tentar bater meu Umba com o Vim lá e ganhar vantagem antes da batalha de qualquer maneira esse campo House sem dúvidas é o campo que eu menos gosto de todos meu preferido é o Aquático mas o de Fogo também é bem legal né ó, ela jogou lá contra mim cara, o engraçado é que o Seed dela tem mais GS que o meu será que ela pegou GS pelo campo? de qualquer maneira não importa, né nunca saberemos vamos lá mas eu acho que pegou né cara na verdade eu acho que pegou nem sei se o Seed tem como ter tanto GS mas tá aí o House Seed dela tá ligado e tá aí a nossa Tigreira com muito OP galera sério é muito bonita a Tigreira carta de entrada nossa obviamente como eu tenho três atributos como eu tenho três Bakugans cada Bakugan um atributo diferente eu ganho 100 de GS extra então, muito bom porém não foi suficiente pra chegar nem perto né cara do GS dela ela deu ready e eu sinceramente vou dar ready é a primeira batalha e corri a chance se eu ativar uma caça de habilidade ela ativasse outra e aí só fosse me ferrar mais o que eu falei é isso cara ela tem vantagem de atributo aqui o que é ruim tudo bem que eu também tenho mas eu só vou ter somente com a Tigreira vamos lá vou tentar beleza ó bloqueou aí não sei por que bloqueou e aí meio que já era né porque vocês sabem que fica ruim né cara essa batalha aqui ela fica ruim por causa do controle né vocês sabem eu já comprei mas tá chegando aí pela internet então não tem como tá galera não tem como é só aceitar mesmo essa derrota ali enfim pessoal se você não tiver deixado o like nesse vídeo aí já deixa o like cara e pode se inscrever no canal porque aqui eu já assisti tem vídeo novo todo dia beleza então sem dúvidas com certeza você não vai se arrepender vamos lá já tem um poder especial poderia jogar contra a Tigreira até que poderia ela tem 660 de GS melhor não né melhor não vamos jogar nossa carta aqui na tranquilidade do nosso Leôndas tá se ela fizer um ponto fazendo double action eu faço um ponto também não vou tirar vantagem nossa nossa perdi cara não vou conseguir é tipo é muito ruim opa não tá vou ter que fazer uma loucura aqui não quero fazer isso galera mas não tem outro jeito tipo beleza peguei barreira deu certo pela primeira vez aí quem sabe não foi uma coisa boa que eu fiz mas eu iria cair na carta errada né cara não é melhor cair fora é melhor cair fora não tem problema tá é o que eu tô falando esse campo que é o pior que tem sério é o pior de todos cara é muito ruim o chão fica deslizando ó ela fez o double action vamos ver se ela vai fazer beleza abriu 2x0 aí o que sem dúvidas é uma surra pra mim né cara é não tem muito o que falar é uma surra feia que eu tô tomando opa quase que eu saia com especial aí seria ruim pra mim agora eu não posso deixar ela ela jogou um bacão ô caraca olha isso cara ah mano é muito ruim esse campo cara é o pior campo de todos caraca não tem como o que ela vai fazer jogou o seed dela ali agora eu vou ter ah mano ficou invisível tá é na carta que tá do lado do gore beleza mano se eu errar aqui sério tipo me ferrou demais aqui não vou jogar com super energia porque eu não tenho muita escolha vamos lá é essa carta aqui né exato acertei pelo menos e o seed dela tem quase mano é realmente absurdo os baco guns aqui tão num nível insano tá o que é isso cara o que tá acontecendo tá aí meu pai não é ônibus né enfim ok já me deu uma surra no GS aí mais de 100 GS de vantagem porém ele não vai ter uma carta principal né então valeu amigão vai ativar ah cara eu não posso perder então é parabéns você me forçou aí a beleza tá bom poderia ser melhor mas tá bom também 960 tá tá bom afinal também não teria escolha se eu ia ser ruim eu tinha que conviver com isso ela tem vantagem de atributo que é muito ruim cara e ela vai ter nossa será que eu vou tomar 3x0 agora nesse momento galera ela tá tendo GS extra tá coisa que eu não tenho é tomei 3x0 pra Julia agora vocês estão vendo que o negócio tá complicado né e não tem muita coisa que eu posso fazer o Drago não poderia me dar uma salvada hard nem nada do tipo e tá aí nossa primeira derrota eu acho não lembro de ter pedido outra vez por 3x0 derrota humilhante mas é isso galera muito obrigado não se esquece de tirar esse vídeo se continuam não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal se não for inscrito vídeo novo todo dia aqui e é isso até a próxima valeu falou fui tchau 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 Legenda Adriana Zanotto